Oi e salve rapaziada tranquilaço com você tá vendo mais um vídeo sensual aqui para o nosso queridíssimo candeirinha hoje é o seguinte cara saiu aí né pessoal a nova camada aí né cara do starpass né a gente sabia que é liberar hoje né pessoal uma nova camada tá vendo ela liberou aqui aqui a nova camada e hoje pessoal eu vou tá aqui ó pegando o novo personagem da camada aí né cara 29 né que eu e uma e aí o e aí eu amo acho que é uma coisa assim tá é um personagem aí de mahiro academia tá então hoje eu vou tá aqui pegando e vou tá aí testando com vocês beleza então vamos lá rapaziada galera vamos ver se dá para pegar aqui o personagem né porque da última vez aí o último starpass foi bem bugadão né pessoal vamos ver se vai dar para pegar ele aqui tá rapaziada e bom ver se não vai acontecer igual da última vez né então vamos lá eu vou clicar aqui em reivindicar né a cara pera aí pessoal eu quero pular a etapa aqui cara tá beleza vamos primeiro coletar aqui as recompensas que eu quero não pular já a etapa para querer pegar o personagem então vamos lá garante eu coletar tudo aqui e gg ó vamos ver se vai dar para pegar aí a de para pegar rapaziada a a não cara eu fui o xp oxi que doideira tá vamos lá agora vai dar para coletar aí pessoal foi ó vamos ver a deu para coletar cara então gg demais conseguimos pegar aqui ó o chininho riro né cara o novo personagem que chegou aí no starpass então vamos lá garante eu peguei ele aqui né cara no novo starpass gratuito né nesse aqui do pago não tem nada tá pessoal vou ter que pegar aqui esses p aqui né porque é bom que a gente já o para ele né rapaziada então beleza cara tá prontinho pessoal vamos ver como é que ele tá aqui pessoal em questão de de mente né vamos vir aqui no recente tá vamos lá ó ele é um personagem ou personagem fire em pessoal elemento fogo ele é seis estrelas então vamos lá garinha vamos ver aqui ó vamos tá equipando ele aqui né ele não tem black né pessoal ó que legal cara ficou muito maneiro a fazer ela ele aqui no nosso cantinho aqui vamos colocar aqui no leve o máximo né cara e aí bom que já compara aí para ver nem questão do dmg dele beleza vamos colocar ele aqui né no upgrade máximo aqui já para ter uma noção mais ou menos aí para quantos que ele vai de mês ó então foi pessoal alimentei ele aqui ó pelo que eu tô vendo ali ele foi para 8k de de mês né cara interessante maneiro tá elemento fire pessoal depende né cara para onde ele vai ser bom aí né então beleza então leirinha vamos testar ele lá né cara vamos ver como é que ele vai se sair aí e se ele vai compensar aí para alguma coisa beleza dois mil anos depois tá prontinho pessoal já estou aqui no meu treinamento então vamos lá rapaziada ó já vou vir aqui colocar o personagem aqui ó tá bonitãozão aqui ó ele começa aí com o morteiro né pessoal 8k e 500 de mês 8 sp a e 50 de rende vamos palmar aqui os bichinhos né cara ó para poder ver como é que tá o ataque zão dele aqui ó beleza espalnei aqui os bichinhos vamos ver o cara cara maneirinho lá poxa top ou ele dá banho caralho é só um banho caraca que top eu nem percebi que era um banho pessoal com maneiro então vamos lá ó primeira primeira ele já foi para 34 tá de de mede continua com medo espiar e o mesmo rende beleza mas o primeiro edição aí ele foi agora para 59k né 60k aí basicamente 8 seu espiar e 50 e de rende beleza ele tem bastante perguntei né pessoal então vamos lá ó mais uma perguntezinha 85k e de mede continua com o mesmo espiar e o mesmo rende beleza mas o upgrade ele foi ele foi para 100 ele foi para 111k de mede o mesmo espiar e o mesmo rende tá bom mais um upgrade pessoal ele foi para 137k de mede tá o espiar o rende a mesma coisa e o mesmo ataque beleza ó mais um upgrade meu deus cara agora 162k de mede mesmo espiar e o mesmo rende mais uma vez mais 188 tarde de mede tá bom oi do seu espiar e 50 de rende mais uma vez a pessoa ó ele foi de novo aí eu só me eu tô de mede foi para 214 aí card de mede o espiar o rende a mesma coisa mais um upgrade ele foi para 239 e card de mede o range e o espiar a mesma coisa mais uma vez caraca meu deus personagem tão barato assim 265k de mede tá o mesmo espiar e o mesmo rende pessoal será que o último upgrade e o último upgrade rapaziada ele foi aí para 291k de mede continua com o mesmo espiar e o mesmo rende tá pessoal então cara literalmente ele é um personagem muito barato só que assim pessoal ele tem um sunburn muito forte tá eu não vou mentir não o sunburn dele é muito forte aqui pelo que eu percebi olha ele mudou o ataque agora oxe que doideira cara mas assim pessoal o sunburn dele tá bem forte tá vendo lá vou colocar aqui o buffzão nele para a gente poder ver ó vou dar um buffzão aqui nele e foi rapaziada ó ele foi aí nossa olha isso esse aqui com o buffzão cara ele foi para um milhão de demais e o sunburn dele tá muito quebrado rapaziada caraca puxa tá muito forte cara olha lá vou spawner de novo aqui o bichinho ó caraca ele vaporou o bichinho ali ó caraca tá bem forte o sunburn dele olha lá tá arrancando um milhão de demais ali mais o sunburn poxa tá forte pessoal então esse aqui é o novo personagem aí o ximin hero né o personagem aí demais ir academia tá pessoal então é isso aqui acho que esse dele para vocês se você curtiu aí pessoal dá o likezão se inscreva ativa o sininho e comenta aí o que você achou dele beleza vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui